As meninas de Freddy's 2 Não é a demo, mas agora tá dublado Porque eu instalei um outro APK Que é dublado E eu vou deixar Tô dublado Oi, seja bem-vindo ao seu cargo temporário Do novo e melhorado Freddy's Bear Pizza Eu vim te deixar a parte De algumas coisas que possam acontecer Nessa primeira semana aqui E te deixar preparado pra começar Nessa carreira de espetáculo Esqueça qualquer coisa que você ouviu Sobre o antigo estabelecimento, ok? Algumas pessoas ainda tem um certo preconceito Sobre a empresa O antigo restaurante foi bastante difamado Por algum tempo, mas fica tranquilo A Fazbear Entertainment está comprometida Com a diversão familiar E acima de tudo, com a segurança Gastar uma fortuna nesses novos animatrônicos Investir em reconhecimento facial Em movimentos mais realistas E agora eles até podem caminhar Durante o dia, que é show-ah Mas o mais importante Todos estão ligados com o banco de dados da polícia Pra que possa detectar uma ameaça a metros de distância Estamos investindo em segurança E isso é tudo no momento Eu espero Você é o segundo candidato a trabalhar nessa vaga O primeiro cara terminou a semana Mas ficou reclamando e impondo condições Então nós o transferimos pro torno do dia Que sorte, hein? Ele ficou assustado com o movimento dos personagens E ficou com medo que pudesse invadir o escritório Mas pelo que a gente sabe Isso é impossível Esse restaurante é muito seguro Pra mim não parece seguro Os técnicos não tem explicação pra isso Mas o que a gente acha É que eles não receberam um modo noturno adequado Então o software entende Que eles estão no lugar errado E vai procurar qualquer lugar onde tenha movimento Nesse caso a sua sala Bom, o que a gente pôde fazer Foi colocar uma caixinha de música Na mesinha dos presentes Pra que você possa dar corda daí mesmo Então de vez em quando muda a câmera Pra onde aparece o contador E acerta por alguns segundos Isso pode não funcionar com todos os animatrônicos Mas pelo menos um deles E pro resto tem uma solução ainda mais fácil Olha, pode ter uma falha no sistema Eles podem enxergar como se fosse só um esqueleto E tentar colocar você dentro de uma fantasia Então Bom, a gente deixou uma cabeça vazia de Fred Então você coloca ela quando precisar E deixa ela ligada por algum tempo Provavelmente qualquer um que aparecer aí Logo vai embora Ninguém saiu a tarde Bom, nessa sala você não tem portas pra fechar E tem luz E mesmo que a sua lanterna fique sem energia O prédio não pode Então não tenha medo do lugar ficar escuro Bom, acho que é isso Você deve ser esperto, né Só verificar a lanterna Coloca a cabeça do prédio quando precisar E não esqueça de la corda na caixinha Amanhã a gente conversa Boa noite Seguem, você pega E você vem O que é isso? Agora sim, bom ensaio. Parece que é aquela coisa que fica se mexendo, não? Seus grandes históricos, ta lhes apudado, com o sonriso que atravessa os dois, o silêncio ele espia cada janela, a propria de uma coisa, o que ele quer é que eu não valia, pois ele é um homem muito sozinho, se ouvir uma batida na janela, saberá que ele achou seu novo amigo pra brincar, e assim a brincadeira começa, 5 minutos é o que você terá, senão de repente você se gerar, por mais 5 minutos, eu tenho um passo e a brincadeira você terá sozinho. É, mas que pareia a gente chorou, pareia, ele quer mais as coisas fora e aí para me achar que tem um menor, você vai embora, por que que vai ficar nesse momento? O que? O que? Mãe, não me engano, olha aí a legisla, mãe, o que é que eu tenho, né? O que é que eu tenho que encontrar a gente, mãe, você não se escondria aqui, é a coisa que eu tenho que encontrar, quando eu entro, eu não, porque eu não tenho que fazer o mesmo tempo, eu tenho que ter um de fora, e vai na porta na casa, e vai na porta na porta, por causa da última casa, para eu não tenho que ele te achar, tá bom, Eu quero saber por que foi esse mistério de você, eu não gosto de ver, não importa ter nada. 3, 2, 1, e agora to assim, ló. E ai galera, o que eu tô com a própria mãe? Estou com a criança? O que é que é isso? Eu sei, muito bem que eu tô com a criança. Sujou, ela tô muito se calma. Agora, olha, 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 olha. Tô com a criança, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.